Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que tu vens pra acalmar a minha mente E eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Marcelo, tá aí? Marcelo, tá aí? Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, Deus, eu tenho tantas bênçãos Não posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sei que não te mereço Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E se eu te chamar E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Eu te amo 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 Jesus Eu te amo 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 A Ti, toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda a Tua chuva Nesse lugar, em Tua presença Vou me derramar e declarar que és santo O Deus, o som do céu, vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Aleluia! Em Teus braços eu vou me entregar Os meus mentos eu deixo aos pés Do altar, todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda a Tua chuva Nesse lugar, em Tua presença Vou me derramar e declarar que és santo O Deus declarar o som do céu, vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Eu vou declarar o único nome que salva Eu não me deixe Jesus Eu não me deixe Jesus Eu não me deixe Jesus Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar Em Tua presença, vou me derramar E declarar que és santo Com Deus O som do céu, vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Eu vou declarar o único nome que salva Vem sobre nós, manda a Tua chuva Vem sobre nós, manda a Tua chuva Nesse lugar, em Tua presença Vou me derramar e declarar que és santo O Deus O som do céu, vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Eu vou declarar o único nome que salva Jesus Jesus O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Por que eu irei se o que eu tenho Por que dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Por que dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas A Ele é a glória 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 Para sempre Amém E com profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus E com profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus E com profundas riquezas 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 A Ele agora Pra sempre amei Pra sempre amei A Ele agora A Ele agora A Ele agora Pra sempre amei A Ele agora 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 Pra sempre amei A Ele agora 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 Se inscreva no canal. 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 E aí